Aí o pessoal que gosta de pimenta tem uma novidade aqui na área de inovação tecnológica, né? Da minha 2015. Isso mesmo. E o senhor desenvolveu uma pimenta com óleo da castanha do Brasil. Explica um pouquinho pra gente esse processo e por que isso é interessante. Pois é, a Temperos da Amazônia é uma empresa genuinamente amazonense. Todos os nossos produtos são 100% naturais. Não usamos corante nem conservante. Essa é a nossa linha de produtos. E agora aqui na Feanda 2015 nós estamos lançando esse novo produto. Que é o óleo da castanha do Brasil com a nossa pimenta burupi. A pimenta burupi é uma pimenta super regional. Ela só dá na nossa região, principalmente no nosso estado. É uma pimenta muito gostosa, aromática, com uma ardência também muito gostosa. Entendi. Ela é mais pro lado do suave ou ela é forte mesmo? Ótimo. É uma pimenta burupi é a pimenta brasileira mais ardida e a quinta no mundo. Olha só. Em uma escala de 0 a 10, a malagueta, que é a mais conhecida, é nível 6 e a murupi é nível 9. Então é uma pimenta gostosa, mas também tem que ser respeitada. Entendi. Entendi. Uma... Como que fica a questão de ela estar no óleo da castanha do Brasil? Isso dá um sabor especial? Como que é? Um sabor diferente de tudo que vocês já provaram. Um molho exótico, diferente de tudo. Parece assim que você está comendo a castanha junto com a pimenta. Entendi. O óleo da castanha, ele é um conservante natural. Então a pimenta fica gostosa, fica o paladar, a picança da pimenta, que o óleo tem a função de extrair. Quando você coloca dentro do óleo ou do azeite, ele extrai. Entendi. Então ele tira a cápsula essência e sina, que é o princípio ativo da pimenta, e fica picante, mas também fica muito saboroso. E os princípios ativos da castanha em si também entram? Sim, sim, sim. Acaba virando um alimento funcional, né? Com certeza. A castanha é rica em selênio. E a pimenta tem vitamina C, combate os radicais livres, é antioxidante. Poxa, faz tudo de bom e é considerado um alimento funcional a pimenta. Uma pergunta a mais. Eu conheço alguns empresários que fazem pimenta no sul. Você acha que podia ter uma parceria, tipo vender o óleo? Como que esse pessoal desenvolve pimenta artesanalmente também? É só entrar em contato com a gente no www.temperodamazônia.com.br que a gente faz esse feedback, faz essa via de Gondú, levando o produto para lá e trazendo alguma coisa também inovadora para cá, para a gente. Bacana, então. Mais uma vez, por favor, seu nome? Eu sou o Marcos Agra, da Temperos da Amazônia, da FIAN 2015, de Manaus, Amazônia. Isso. E o site? www.temperodamazônia.com Tá, João, então. Muito obrigado, hein? Valeu.